E aí Tá destruída em tá Será que ela vai conseguir entrar dentro? Ela pode até então, vou ter que tomar cuidado Ela não cair em cima de nós Oi Será que ele morreu dentro ou fora? Não tem Deve ter sido dentro Porque ele já veio a noite Ali na parte da noite Nossa Tem um urubu Ficava atrás Parece É, parece um inferno Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão E seja bem vinda a mais um vídeo Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais Exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês Hoje estamos aqui nessa casa E parece que ela está toda destruída Então é isso Não sei se a gente vai conseguir entrar lá dentro Aqui nessa casa morava um rapaz sozinho Ele devia ter mais ou menos uns 17, 18 anos Ele trabalhava aqui no sítio E no sítio vizinho Morava uma outra família, uma menina E ele começou a gostar dessa menina Só que o pai dessa menina não deixava eles namorar Porque ele era muito pobre Só que a menina também gostava dele E eles eram novos né E eles eram novos E ele e a menina pegou e vieram morar aqui Ele trouxe ela para morar com ele Fugiu né, antigamente fugia muito Na época eles fugiam e veio morar aqui Aí o pai dela não sabia onde ela estava Até que ele descobriu que ela estava morando com ele aqui nessa casa E o pai dela veio uma certa noite aqui na casa Para poder buscar a menina Começou a brigar com o garoto Com o genro dele Começou a brigar com ele E acabou matando ele na casa Não sei se matou ele do lado de fora ou do lado de dentro Mas depois disso ninguém mais teve coragem de morar nessa casa né Thaís E a gente não sabe se a menina foi embora com ele A gente não sabe o que aconteceu depois A gente não sabe o certo o que aconteceu Só sei que o pai da menina acabou matando ele aqui A gente não sabe nem se é verdade essa história né Mas foi o que foi passado para a gente essa lenda aqui ó Então a gente vai fazer a exploração Vamos ver se a gente consegue entrar dentro dessa casa Não sei se vamos conseguir Pelo que eu vi ali tem muita coisa ali dentro Mas deixa muito like, se inscreve no canal E bora para mais exploração Será que ele vai conseguir entrar aí dentro? Não sei, vamos dar uma volta por fora E a gente ver se consegue entrar Aquilo ali é perigoso, muita cobra Então vamos ver aqui por fora primeiro Aqui acho que tinha alguma coisa que foi cair né A gente já viu isso aqui Ficou interessado muito aqui A gente olha Hum, subterrânea Tá meio que tem cobra aí mais aqui Viu, tá vindo um vento gelado aí Tá um Cara, acho que tem uma subir Acho que é de pássaro Opa O que foi? Fiz barulho daí Você largado essas coisas, tá vindo? Aqui tem uma outra Lá tem outra aí mais um Lá tem outra aí mais um Tem aquele pé, entendeu? Tem linha dentro pra poder ver? Tem... tem forro Cara, olha a parede lá pintada Lá dentro Lá dentro Lá dentro Aham Olha isso aqui Nossa Acho que não vai conseguir entrar aí dentro Não Nossa, cara Tá muito perigoso Olha o telhado Faz muito tempo que aconteceu isso, né Tiago Acho que depois disso ninguém mais morou aqui Não, olha aí Isso aí deve fazer muitos anos sair Sim E a casa pelo jeito Ela não era nem cimento Era aquele barro, né? Aham Aquele cimento de barro Ali deve vir esse banheiro, olha Aquele quadradinho Aqui não tem nem como entrar nessa porta Nem vem ali, essa porta tá caindo Pessoal, a gente é doido pra entrar nas caras Mas nem tanto também, né? Ah Onde dá pra nós entrar, nós entra Morrer a gente não quer, né? Ai, tá cheio de... Ai, cara Parece aqueles negócio de cavalo, né? É Olha a parede lá Olha, mostra como tem paredezinha Tem uns detalhes, né? Pessoal, olha Olha, editor, puxa um zoom aí na parede ali Olha, mostra os detalhezinhos Olha o fogo como tá O teto, né? Tiago, tinha uns detalhes ali, ó Tá vendo? Aqui em volta da casa tinha uns detalhes Olha aqui, ó Quer ver? Ó Ó Desci os detalhes aqui, ó Tá vendo? Nossa, cara Que judiação, velho Ela não vai conseguir entrar nessa casa Deixa eu ver aqui Ai, tá perigoso Eu não tenho coragem de pisar aí, não Nem eu... Olha ali, tá vendo os buracos? Não tem coragem Olha, tudo detalhe em volta Caramba, então é isso Geralmente quando nós chegamos nessas casas assim A gente volta pra trás, né Tiago? A gente nem grava Nem grava, mas... Mas essa casa aqui merece, cara Pela história Pela... Pela construção dela que é de muitos anos atrás Olha aqui, ó Ele morreu... O garoto, na verdade É... Ele acabou morrendo por amor, né? Sim Morrendo por amor Era um rapaz humilde, não tinha condição, não tinha dinheiro E o pai da garota era um cara que já tinha mais condição Era um cara estabilizado, né? Fazendeiro Sim Ele não queria que a filha dele namorasse... Mas é ninguém, né? Como dizem Não é ninguém na época, a gente fala, né? Fica aqui Nossa A gente não tem coragem de pisar assim de jeito nenhum Olha naquela porta Não dá Aí, tá aí, só quando eu vou entrar aqui dentro Vamos botar um... Perigo Aqui era uma área, ó É, aqui era uma área, galera, ó Vou mostrar pra vocês aqui Tem alguns nomes escritos, hein? Tá escrito aí, Celso? Será que era o nome dele? Cisso Ciclo Celso Ciclo Celso Ciclo Celso E Anne, tá escrito Anne Ah, será que era o nome da minha? Olha lá, galera Ana Ana Ó, Ana É Aqui tem outros nomes também E ele era um moleque, né, Thiago? Ah, é? Ele era um moleque, né, Thiago? Ah, é? Tá com forro É, ó Desentradinho o forro Mas o forro também tá caindo, galera Que dói, hein, Thaís? Não vai conseguir entrar na casa Ai Cuidado Caramba, cara Quase caí E aqui também tem outros, né, Thaís? Ah, acho que era pilar, Thiago Acho que era um pilar assim, ó Tinha uma arinha, ó Tá vendo que tava? Sim Eu acho que era uma arinha Que daí deve ter caído tudo Ah, é Nossa, mas esse De outro jeito, então era quatro cômodos, né? Então, mas parece que tinha um banheiro lá dentro Será que não é o que consegue escunhar pela janelinha? Vamos lá ver Se entrar dentro não vai ter fome, não Não Que pena Ah, não dá pra ele, não Não dá, né? Não dá Olha lá, ó Não dá pra entrar aqui A gente até queria ir aqui pra ver o banheiro lá Mas ficou o único cômodo que a gente não conseguiu ver, né? Porque o resto a gente conseguiu dar uma olhada pela janela É Infelizmente não vamos conseguir entrar ali dentro, pessoal Não sei se um dia a gente pode voltar aqui nessa casa Pelo lado de fora, tentar fazer uma comunicação É, se o pessoal quiser Porque assim, vocês viram ali, pessoal, que não tem como a gente vir Mas a gente veio conhecer Que não tem como a gente entrar, né? Mas que a gente veio, a gente conhece Querendo ou não, é um lugar longe A gente gasta bastante pra vir, né, Thiago? Sim Se vocês quiserem que a gente venha uma hora por fora Passa o K2 Tenta fazer alguma investigação aqui Comenta aí, pessoal, que a gente vem É, tem que ter muito like no vídeo pra gente voltar Senão a gente acaba nem voltando Porque o que daria pra fazer aqui É tentar uma comunicação pro lado de fora Passar o K2 primeiro, né? Pra ver se tem alguma coisa Tentar uma comunicação do lado de fora Porque não tem como entrar lá de jeito nenhum Não, de dia eu não tenho coragem À noite, muito menos Piorou Aquilo ali é perigoso ter bicho E, cara, se acontece alguma coisa com a gente aqui Não consegue chegar no hospital vivo nem É muito longe, galera, é muito longe mesmo Mas eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui Peço desculpa pra vocês por não conseguirem entrar dentro da casa Espero que vocês entendam Não tenho coragem de entrar lá dentro mesmo com aqueles negócios De jeito nenhum Mas é isso aí, né, Therese? Vambora? Vambora! Deixa muito like Se inscreve no canal se você não for inscrito E até a próxima Tamo junto! É nóis! Falou! Tui! Tchau!